A equipe jogou um bom primeiro tempo, fez dois gols, poderia até ter ampliado, definido talvez uma vitória, mas não conseguiu fazer isso. E aí no segundo tempo acabou, vamos dizer, sendo surpreendida, uma equipe que foi para cima, conseguiu o seu gol de empate, os seus gols para chegar ao empate. A minha dúvida é, o que mudou do primeiro para o segundo tempo? Foi mais o adversário, a forma como o adversário mudou de jogar? Ou foi mesmo a sua equipe que não conseguiu repetir a boa primeira etapa, até por conta de um início de temporada? Olha, veja bem, nós enfrentamos um adversário que hoje ele fez o seu quarto jogo oficial. E é normal, a gente sentir um pouco de ritmo de jogo. Nós fizemos sim um bom primeiro tempo. Tivemos dois gols, poderia ter feito mais dois ou três. Tivemos três chances claras no primeiro tempo para definir a partida. E aí no segundo tempo, literalmente, nós sentimos falta de ritmo de competição, de jogo. É uma equipe nova que está se apresentando. São quatro jogadores do ano passado. Nós não temos ainda uma equipe titular, nós temos uma equipe base, uma ideia de jogo. E é normal o cansaço, principalmente no segundo tempo. O Rogério acabou sentindo, o Vinícius sentiu um pouco também, o Rodrigão também sentiu um pouco. Mas mesmo assim, nós deveríamos ter controlado melhor o segundo tempo. O primeiro tempo é um primeiro tempo muito bom, onde a gente agride o adversário, pressiona o adversário. O adversário não consegue jogar. E aí é normal, você faz dois a zero, você volta para o segundo tempo. A gente conversa dentro do vestiário, alerta que o futebol só termina quando o juiz apita. E aí nós acabamos tomando duas bolas, uma velocidade pelo lado esquerdo do adversário. É uma bola que a gente trabalhou bastante ontem, que é o escanteio. A gente treinou muito, trabalha muito. Agora, como eu disse, é um time novo, uma defesa praticamente nova, com jogadores novos, que ainda precisa buscar um entrosamento. E o adversário acabou se beneficiando principalmente do seu ritmo de jogo. conseguiu imprimir um ritmo mais forte no segundo tempo. E a gente não conseguiu ter a sustentação que nós tivemos no primeiro tempo. E mesmo assim, depois do empate, principalmente o gol de escanteio, que é uma jogada que a gente trabalha muito, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. A gente treina muito isso, porque hoje o futebol define-se muito na bola parada. E hoje eu defini o empate para o Frey na bola parada. Que é uma jogada forte, uma jogada que a gente alertou e trabalhou. E todas as equipes jogam dessa forma. Mesmo assim, nós tivemos, logo depois de tomar o empate, a bola do jogo para fazer o 3x2. Acabamos errando, muito por falta de ritmo, muito por falta ainda de entrosamento entre a equipe. Então, nós não temos muito o que lamentar, não. Fizemos um bom primeiro tempo, não fizemos um bom segundo tempo. E de uma forma geral, o resultado é justo. A partir do momento que você não consegue jogar, não consegue ter volume de jogo no segundo tempo, principalmente. O adversário teve volume, o adversário conseguiu, principalmente na bola aérea, alguma vantagem contra a nossa defensiva. E acabou se beneficiando de erros coletivos nossos. Que é uma coisa que acontece, principalmente em começo de pré-temporada, num time que está se formando. Nós não temos uma base do ano passado, não é um time novo. E ainda nós estamos montando, estamos dando oportunidade aos jogadores para que eles possam entrar dentro de campo. E mostrar o seu trabalho, mostrar a sua performance. E em cima disso, eles mesmos buscaram uma escalação. E a equipe mesmo vai se encaixando com o passado dos jogos. Argel, boa noite. Você falou na coletiva de pré-jogo, ainda lá no Ceará, que a tua equipe está em formação. Só quatro jogadores titulares são remanescentes da última temporada. E isso é normal, é paulatino. Aí eu te pergunto, é um jogo de treino, a tua equipe tomou três gols ou hoje tomou dois? Você entende que isso é uma situação normal desse tipo de encaixe? Ou isso já é uma coisa que te preocupa? Não, isso é uma situação normal de pré-temporada. O adversário jogou quatro jogos já, oficiais. Nós estamos jogando o primeiro. Nós fizemos um jogo de treino aqui, jogou uma equipe 45 minutos, outra equipe 45 minutos. E se você olhar da nossa parte defensiva, nós temos dois jogadores, o Luiz Otávio e o Samuca, que estão jogando. Então nós temos um goleiro novo, temos volantes novos, temos outro zagueiro novo. Então, isso é entrosamento da equipe. A bola parada é o quê? A bola parada é posicionamento, é entrosar, é você conhecer o teu companheiro, conhecer o zagueiro, conhecer o goleiro. E isso a gente vai correr o risco de sofrer, principalmente no começo. Agora, claro que se fosse lá na quarta rodada, quinta rodada, sexta rodada, se a gente estivesse tomando esse tipo de gol, claro que ia me preocupar muito mais. Agora, o que nós temos que fazer? Continuar trabalhando, até porque a gente tem trabalhado a bola parada. Como a gente fez lá na sexta-feira, trabalhamos a bola parada ofensiva, trabalhamos a bola parada defensiva, até porque nós temos jogadores altos, jogadores que têm uma força aérea tanto na bola defensiva como na bola ofensiva. Então, eu não tenho dúvida que com o passar dos jogos as coisas vão encaixando, o entrosamento vai acontecendo. Argel, aqui à sua esquerda, você disse na sexta-feira em Porangabuçu que não quer poupar, do seu estilo, não poupar jogadores. Não gosto muito. Perfeito. Vem aí um jogo pelo Campeonato Cearense, no meio de semana, em um clássico, que é importante, o peso de um clássico é sempre importante, no outro final de semana, você, um jogo atrás do outro, pode dar o ritmo que é mais rápido, quanto a tempo, aquilo que você espera? Olha, a minha convicção de equipe é, quanto mais você jogar, melhor fica. Você não vai ganhar ritmo competitivo treinando. Treinando, nós já treinamos três semanas. Agora, não precisamos é dar ritmo competitivo, repetir a equipe, dar confiança, dar moral, fazer os ajustes que a gente precisa. Fazer os ajustes que a gente precisa fazer, ter uma sustentação melhor, conseguir levar esse volume de jogo, as chances, a criação que nós tivemos no primeiro tempo, levar para o segundo tempo. Não que no segundo tempo nós não tivemos chance, tivemos também, só que não tivemos o volume que teve no primeiro tempo. Isso é normal, a perna vai pesar, o gramado está pesado. Isso é uma coisa normal que acontece de começo de temporada. E todo o começo de temporada, com grandes jogadores, sempre demora um pouquinho para você encaixar. A partir do momento que você não tem uma base mantida do ano passado. Então, a tendência é o quê? A tendência é a gente mexer ou menos na equipe. Eu, particularmente, não gosto muito de poupar. E nós não temos que pensar no jogo de sábado. Nós temos que pensar no jogo de quarta-feira aqui com o ferroviário, que é um adversário do campeonato cearense. Nós temos que focar nesse jogo, colocar o que a gente tem de melhor. Claro que se algum jogador tiver com uma lesão, sentiu alguma coisa, um trauma, alguma coisa desse tipo, aí é outra coisa. Agora, você só vai ter um padrão de jogo, um fio de jogo, quando você repete o time. Se você começa a mudar toda hora, não. Nós temos uma concepção de time, nós temos uma disciplina tática e técnica definida. E nós acreditamos nisso. Essa é a nossa convicção. Nós temos aqui evoluindo. Nós vamos evoluir, jogamos já bem o primeiro tempo. Agora, precisamos jogar bem o primeiro tempo e jogar bem o segundo tempo. E aí, sim, a cada jogo você vai fortalecendo essa equipe. Você vai, em cima disso, dando oportunidade aos jogadores. Hoje, nós vimos a entrada do Leandro. Nós vimos a entrada do Rick. Nós vimos a entrada do Rafael Sobbs, que entrou na partida. Você vai dando oportunidade para os jogadores, até para eles também, buscar uma vaga dentro de uma equipe titular. Hoje, nós não temos uma equipe titular. Hoje, nós temos uma concepção de jogo, time base. Então, eu acredito que quanto mais você jogar, melhor você fica. Então, o jogo que vai te dar o ritmo. Quando eu jogava, era assim. Jogava a primeira partida, pesava um pouco a perna. Segunda, melhor. Na terceira, eu já estava com ritmo competitivo. Então, é isso que a gente vai... Esse é o planejamento que nós temos. Então, amanhã vamos recuperar todo mundo, vamos trabalhar. O pessoal que não jogou vai trabalhar um pouco mais forte. O pessoal que jogou mais de 45 minutos tem um outro tipo de trabalho regenerativo. E aí, vamos colocar o que a gente tem de melhor na quarta-feira. Argel, você... Informação que chega aí. O Ceará enfrenta quarta-feira, aqui no PV, a equipe do Ferroviário. Será a primeira rodada do Ceará no Campeonato Cearense 2020. Vamos ouvir um pouco mais da coletiva do técnico Argel Fux. Que o Argel deseja. E o Matheus Gonçalves tendo condições para o jogo de quarta-feira. Você já irá utilizá-lo? Ele já vai como titular? Vamos ver, vamos ver. Gostei muito do primeiro tempo. Acho que ficou... Faltou muito o nosso torcedor hoje. Parece que não tem clima de jogo, de futebol. O nosso torcedor é um torcedor que joga junto com o time, que inflama a nossa equipe. E hoje faltou também o torcedor jogar junto. Eu acredito que se o estádio estivesse aí com 10, 15 mil pessoas, o jogo seria outro. Se inflamaria muito mais. O torcedor cobra bastante. E isso é importante. Ele participa bastante. Ele faz com que a gente sempre tenha uma performance melhor. O primeiro tempo que nós fizemos e a primeira equipe que nós colocamos é o que nós entendemos. O Matheus é um jogador que a gente conta com o Matheus. Agora, vamos esperar para ver quarta-feira qual a situação. Volto a dizer, nós vamos colocar todos o que tiver melhor condição. Os jogadores que não tiver nenhum problema. O Matheus, nós temos que esperar para ver se até quarta-feira ele está inscrito ou não. A federação lá mexicana demora um pouco para mandar a documentação. Mas a gente não... Eu, particularmente, gosto de... Para mim, a equipe joga. Quanto mais você repetir, quanto mais jogar, quanto mais ele se conhecer, quanto mais buscar um entrosamento. E a gente fica assim com o primeiro tempo. Com criações, com triangulação, com chances perdidas, com gols, com volume de jogo. E o segundo tempo, não tivemos o mesmo volume. Acabamos sofrendo uma bola, um cruzamento, um gol de cabeça, um escanteio. Que é uma jogada muito mais de posicionamento, do setor defensivo se conhecer, de formatação. Então, a gente vai trabalhando e vai evoluindo a cada partida. O Agel, boa noite. O que é, Danilo? O Rick entrou muito bem no jogo, né? O Rick entrou muito bem. Agora, no segundo tempo, como você disse, é início de temporada. O time cansou um pouco. Isso aí. E o Ceará vai ter dois clássicos agora para frente. Quarta-feira contra o Ferroviário e sábado contra o Fortaleza. Você vai pensar, claro, a partir de amanhã, em rodar um pouco o elenco desses dois jogos? Ou coloca o time titular, realmente? Não, não. Eu já disse para vocês, eu não gosto muito de poupar. Agora, tem que ver, eu tenho que esperar o departamento médico para ver. Daqui a pouco o jogador tem um trauma, tem uma lesão, tem uma coisa. Eu sou da opinião e da convicção que quanto mais você repetir o time, mais entrosamento você ganha. Porque treinar, treinar, nós já treinamos três semanas. Então, agora o que está faltando? Foi nítido no segundo tempo. O Frey tinha quatro jogos oficiais. Então, o ritmo de jogo deles era melhor. E nós, primeiro jogo. E uma equipe nova. Então, a gente vai procurar repetir. Vamos pensar primeiramente nesse jogo de quarta e depois no jogo de sábado.